Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06 barra 0025 barra 2016. Se crede, gente que coopera, cresce. A sessão da Câmara de Vereadores desta segunda-feira, 7 de novembro, tem na pauta o projeto de lei nº 033 de 2016, de autoria do Poder Executivo Municipal, propondo autorização para que a Prefeitura de Itapes firme convênio com o Centro de Atendimento à Pessoa Idosa, o CAP. O projeto está na pauta e será lido na sessão, podendo ser votado em breve. O projeto busca, com autorização da Câmara, sanar um problema de ordem pública, gerado a partir das dificuldades financeiras enfrentadas pela entidade, que atualmente possui pendências de ordem fiscal e previdenciária com a União, o que impede a emissão de certidão negativa de débitos. Também está na pauta o projeto nº 032, que trata da apresentação do parecer da audiência pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentares de 2017 e o projeto nº 031, que altera o número de auxiliar pedagógico da Educação Infantil Municipal. A sessão ordinária desta segunda-feira começa às 18h, no Plenário Armando Gross. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto